Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar da Bose RMU 206. É uma das caixas da linha Room Matte Utility. São caixas voltadas principalmente para a instalação. Essa caixa, bem como as outras da linha, que a gente tem essa com dois falantes de 6.5 polegadas. Aí tem uma outra caixa que é o mesmo formato, são dois falantes de 8 polegadas. São um single driver, uma de 8 polegadas e outra de 5 polegadas. Então, basicamente, essa caixa foi desenvolvida para você usar embaixo de galeria ou para o preenchimento de uma determinada zona do seu projeto. Mas elas também, principalmente essa e a 208, tem uma função que é super interessante e que a gente tem usado muito, e o resultado é muito bom, que é a possibilidade de usar ela como um monitor. monitor, você fez, você virou ela, ela tem a inclinação nela mesmo para funcionar dessa forma. Eu não estou segurando, ela está apoiada dessa forma mesmo. E aí você pode usar ela como um monitor de palco. E o que é interessante é que é um monitor muito pequeno, muito slim. Então, o seu palco fica muito clean, muito limpo e o som dessa caixa é fantástico. E ela tem um driver, que é o EMB2 da Bose, que é o mesmo driver que foi utilizado no Line Array, no Room Match. Então, essa caixa tem um som fantástico, uma pressão sonora muito alta. São 122 dB SPL, são 800 watts de potência de pico. Você tem 200 watts para os graves e 200 watts para as altas. Então, essa caixa é fantástica. O som dela é muito bom. E apesar de você ter dois falantes de 6,5 polegadas, você pode estar pensando assim, é um falante pequeno. O som dessa caixa é impressionante. A quantidade de grave, quando você está pensando em utilização dela como monitor. Ele é um excelente monitor para um palco, para você ter clareza vocal, retorno para backing, para o cara que toca violão, que não tem um falante muito grande, excesso de grave para realimentar no violão. Então, essa é uma caixa fantástica. O som, a qualidade de som dela é realmente impressionante. E para aplicações como você precisa fazer um complemento embaixo de galeria, ela já vem com um suporte para você prender no teto e você angular como você necessita. Esse mesmo suporte, se você quiser usar a caixa na vertical, você pode virar o logo e você pode usar ela na vertical. Então, muita flexibilidade, como é uma característica da Bose em toda a sua linha. Então, essa é a RMU206. É o que a gente tinha para falar hoje com vocês. Maiores informações você pode ter através do nosso site, do Facebook, ou você pode procurar uma revenda mais perto de você. Tchau. 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 Tchau.